Estudo da Salinidade no Estuário do Rio Lima Numa primeira fase, com o apoio à Capitania do Porto de Viana do Castelo, realizaram-se percursos fluviais com os alunos de duas turmas de décimo ano e as respectivas professoras de Biologia e Geologia, Fisico-Química e Matemática. A recolha de água em diversas localizações e profundidades foi feita com uma garrafa de Van Dorn. A segunda fase realizou-se em sala de aula. Os alunos aprenderam a funcionar com os sensores de salinidade e de temperatura, bem como com a introdução de análise de dados na calculadora gráfica. Cada grupo de alunos fez em seguida a mediação de salinidade em função das variáveis profundidade, distância à foz e temperatura. Nas seguintes fases, foram analisados os dados e registrados resultados. Estes resultados estão a ser trabalhados de diferentes disciplinas. Estudo de funções, influência de salinidade na germinação, concentrações e densidade. Na última fase do trabalho, e utilizando sementes de espécies agrícolas na nossa região, os alunos vão medir a taxa de germinação de sementes e a sua taxa de crescimento inicial em função das diferentes salinidades das amostras. Este estudo permite alertar os alunos para o problema de salinização dos solos, que é, atualmente, um problema em regiões costeiras como a nossa. Conclusões deste projeto interdisciplinar serão divulgadas em diferentes meios, Congresso Matemático, Jornal da Maior e Atividades da Escola Azul. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti